Uma ação da Prefeitura de Birigui pretende expandir a prevenção do câncer do colo do útero no município. A doença é o terceiro tipo de tumor mais frequente entre a população feminina em todo o país. Na UBS do bairro Tijuca, a sala de espera estava lotada. Mulheres de todas as idades podem fazer o exame de graça pela ação que é realizada pela Prefeitura de Birigui. Nós vamos criar várias medidas para que possamos agir mais na prevenção e não chegar na doença propriamente dita. O câncer do colo do útero é o terceiro tumor mais frequente entre a população feminina e a quarta causa de morte no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Por isso, pela primeira vez, Valéria deixou o medo de lado e veio se prevenir. Antes eu tinha, tipo assim, vergonha. Aí por isso que eu não vinha mais. Eu vim e vou continuar vindo todo ano para prevenir a minha saúde. Darcy e Zilda seguiram os mesmos passos. Meu esposo morreu de câncer, né? Então eu sei quanto que é triste o sofrimento, então a gente tem que evitar. Eu descobri através de vir nos postinhos, né? Aqui perto de casa. Aí descobri com orientações daqui do médico, né? Das pessoas daqui. Descobri que eu tinha um problema no colo do útero. Aí foi detectado. Aí eu não consegui tratar aqui. Aí fui para Barretos, onde foi tirado todo ovário, útero, tudo colo. Aí, mas graças a Deus agora eu estou curada. Mas mesmo assim, todos os anos eu continuo fazendo o preventivo e isso é muito importante para todas as mulheres fazerem. O exame, que é indolor, pode salvar vidas. Diferente do Papa Nicolau, ele é mais seguro, menos invasivo. A mulher chega, faz o exame, tranquila, é recebida pela enfermeira. A gente recolhe o material e ele é enviado para Barretos. Ano passado foram colhidos 1.300 exames. Nós pretendemos, esse ano, superar a meta, incentivar as mulheres a estarem vindo procurando a unidade, que não conseguem vir durante a semana e estarem vindo hoje, que é um sábado, procurar a unidade e fazer o exame de prevenção.